Satisfação aí quebrada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é TH Nós estamos indo para mais um vídeo aqui que hoje Mano, a gente vai ver os MCs que botaram Medo no oponente na batalha Vamos acessar a lista dos salves aqui que esse negócio De ficar com medo na batalha é só pra alguns Tem outros caras que já logo desabrocham Por isso que o salve primeiro aqui direto Já vai pro Wellison Rocha Obrigado brother, nós do canal aqui é sempre Operante e sem brincadeira, depois do Wellison salve é direto pro Matheus Pereira Se você já deu like e já se inscreveu Eu não ligo muito pro que os outros falam Por isso que depois, pra finalizar, o salve é do Gustavo Allan, então obrigada E quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada, satisfação, tamo junto E até o próximo vídeo, é nóis Você disse que a gente era os melhores Melhores estudantes junto com o Aliseu Hoje é guia da Vigantel, vim buscar o prêmio de MVP que era meu Você quer o prêmio de MVP Aquele que você não buscou? Se um dia o meu coração parar, o rap é meu desvizilador Então agora respeita o moço, batente alto, viga de grosso Você quer o prêmio de MVP Vai ter que arrancar essa porra do meu pescoço Vãona! Vão! 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 Fala, 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 f parceiro, mas hoje tá tomando o pau pra mim então agora, cê tá ligado que pra você tá faltando respeito eu também não perdi nenhum round na noite então nós dois é o mesmo feito se o beat corta, eu não falei sobre a rivalidade, você entende errado, amigo, eu falei sobre sua validade, porque você é fácil de ser vencido mas eu penso ao contrário, aliado isso aqui é uma batalha é trama no supermercado onde a gente sempre é seguido por aquele segurança arrombado, nosso flow não é mercadoria, eu tô estragado e tu avariado mas você tá ligado, não é mano que eu trago remoto é por isso que eu sou cristalheiro é por isso que eu sou verdadeiro pediram a ajuda do do França é o feitiço contra o feiticeiro mas o beat já chegou só sei que foi um cuzão ele bateu no exato momento que eu terminei a rima e pus em planação isso não foi um simples sentimento, não foi um momento não foi emoção, é que o beat já me conhecimentos com maior batida do coração com maior batida do coração oi, 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 oi meu, oi, 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 oi meu, oi, 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 oi meu, seu tempo tá atrasado meu, meu, seu tempo tá atrasado eu passo aqui minha rima tá ligado com o Cauã vai chegando já vai fazendo o clima foda-se que eu me encaixo num beat até agora não encaixou nenhuma rima eu vou cantando desse jeito agora agora o Cauã chega aqui de negola falou que parou agora Lá ele voltou, na mermaca que voltou O Tavim evapora Nossa, olha só Esse é o Tavim, não encaixou em uma mina Abre aí seu celular Pergunta pras amigas, pergunta pra sua Pera aí, moleque, tá ligado? Agora aqui eu não sou mama-ovo Eu não vou falar de família na batalha Vai que o jurado me expulsa de novo Ah! Tá ligado? Eu vi nesse momento Mandou pegar meu celular Eu peguei meu celular, tô atento Falou que voltou Aqui no momento Peguei meu celular e vi que o Tavim Voltou porque caiu o seu engajamento Ok, 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 ok Moleque, tá ligado? Como eu vou chegando, né, meu mano? Mostrando que agora até sabe eu ficar confuso Caiu o engajamento, cadê meu engajamento? Em 2019, na pasta do parafuso Porra! Interior, tá ligado? Eu solto aqui minha voz Claro que eu quero engajamento Eu vim do interior E nunca ninguém olha por nós Entendeu a nossa diferença? Entendeu da firmeza? Tá ligado? Agora o bagulho, a rima do caon aqui é realeza Você tem doce da minha mina Não acredito aqui da firmeza Você tem doce, tá neandrina Trente, você citando sua fraqueza Aí moleque, você tá ligado? Mano, o que você falou que isso é sequela Falou da sua mina e gaguejou Não consegue encaixar a língua no beat Como vai encaixar nela Aí moleque, aí moleque Então venha Mas eu acho que na sua fogueira ainda tá faltando lenha Até fica branca, eu vou falar pra tua Sua Rochelle, meu tamanco Hoje para no teu cu Olha, então faça um fogaréu Pega ajuda pra Jesus Tua mente não tá iluminada Então que haja luz Tá entendendo? Faça, eu falo O bagulho na sessão A derrota do meu Tô tipo o Júnior na promoção Pode rimar Eu não fico bravo Essa sua rima de verda Custou 50 centavos Vai tomar no seu cu Tô desgraçado Você que nem se pistar Ele termina abandonado Sem problema Porque o trabalho é de coração Agora tua derrota Vai pagar no cartão Tá entendendo? Rô, 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 rô Lógio, manda aí, Sônia Tu tá muito mais chato que a pô Eu pago no dinheiro E eu pago no cartão Porque eu tenho dois dinheiros Que se foda a promoção Aê Cê sabe bem Eu vou além Como eu não tenho pai Dois emprego é nós que tem Barulho pra lá Fora de graça, meu mano Eu falei que você parecia O puro osso de repente Mas é mentira Você não é o puro osso O puro osso sou eu Que a morte tá na sua frente E sabe meu mano Que não fica no caminho Cê falou da rima Mano, ela vem Que ela rima Marque tudo Tá rimando fraquinho Tô rimando fraquinho Mas mano Tá bom assim Eu faço isso do início ao fim Quem é você pra falar de mim Falaram que a morte era feia Mas eu não pensava Que era tanto assim Nem assim não tem o medo Te encaro Tá ligado Cusão Te aponta o rima Não te aponta o dedo É Pode crer meu mano Deixa só eu te dizer Você pode até apontar Dendo pra mim Vai ter um pra mim E três dedos pra você Aê meu mano Na moral Esse é o que é o proceder Tão vendo você apoiar Corre não Corre não Tão falando pra você O meu parceiro tá equivocado Acho que você já ouviu errado Eles falaram Caralho, cusão Esse verso do Johnny É decorado Eu tava te envolvendo do outro lado Nunca corri, mano Eu tô na sua frente Você é a morte Eu sou a vida Minha rima agora Acaba com o presente Nada pra limpar Comida pra fazer E uma porrada De som pra escrever Rect pra gravar Você acha mesmo que eu Vou perder meu tempo Devorando pra você Você vai se fuder Quer ser rapper Com o maior cara De quem faz NFT Aê, vem vender Ou veio se arrepender Você sabe que o Mike Vai te matar no proceder Batalhou com a Apollo Mandou o verso decorado Da família O seu sonho É ser adotado Cê tá ligado Eu chego e me destaco O sonho do cara Cante É sair do seu saco Pra mim Cê não passa de Android Já Me passa da rua Cê sabe Parsa que o meu talento Bate na lua Dizem que eu sou decorado E quer entrar Na família do Cante A rima com a sua Ué Se eu mando rima decorada É mais fácil Entrar pra sua Tá ligado Porra e rima do meu papai Cê sabe B-I-I Que é a rima agora Nesse beat aqui já cá B-I-I Falou de NFT Que é Bitcoin O Vini tem talento Mano E rimar nesse beat Põe É Eu preciso ir pela sua família Mesmo trocadilho Coisa já gatilho Você sabe mano É Eu sou seu filho Mas tá tranquilo Porra e mano Tá ligado Vou falar Rima que é boa Cê sabe Mike Que agora Tudo já vou te matar Essa que é a diferença Eu faço o freestyle Tá ligado Não contemple Realmente É que eu honro aqui Meu pulmão Mas Cê até falou Que cê não tinha coração Até cê pagou de pai Eu entendi aqui Irmão Mas tá tudo bem A fé de Daniel Tá aqui Eu tô na cova Com os leões Mas nenhum pode me atingir Demorou Só que esse que é o problema Sem maldade Você fica aqui Nesse dilema A meta não é Te atingir É acabar com o sistema Vermes e leões E vem no mesmo ecossistema Mas eu vim na selva de pedra Cê tem que respeitar Porque nessa selva Eu sou o leão de Judá Parceiro é o pique planeta Dos macacos César em missão de paz Gorila saiu da jaula E libertou Soudan de paz Eu vi vários Envergar o pé E se ferrar na periferia Onde o leão de Judá Vira hiena de Judaria Tá entendendo Judá Escuta o cria Até porque nós Que faz o papo periferia Olha só que eu mando Na concentração Pra cê entender Olha só que essa é minha missão Eu vou rir igual hiena Derramo meu suor Até porque Quem rir por último Sempre vai rir melhor Cê tava rimando ali com a ravena Cê veio com o papo até de predador Só que isso aqui é a cauteia de lobo E se você não entendeu a ideia E o macho alfa é quem fica Sai protegendo todo o restante da alcateia 3, 2, 1 Sinceramente O macho alfa Só que agora você vai perder Vai embora Animal da minha frente Nas floca O macho alfa não é você Calma parceiro Agora você que tá emocionado O feitiço virou contra o feiticeiro Não aprendeu a contar Etário Demorou Só falta você entregar uma rima E você consegue fazer a favor Por isso que cê tá perdendo E agora eu tô te batendo Tô espancando o salvador Sério mesmo Que cê quer pagar de macho alfa Você tá rocando Mas cê tá de brincadeira Macho alfa que fica atrás assistindo Ou é o que bate de frente Derruba a matilha inteira Tá ligado meu parceiro 3, 2, 1 Derruba a matilha inteira Isso que eu falo perante ao povo Vou derrubar a matilha inteira E vou começar com o filhote mais novo Tá ligado que eu faço as rimas na hora Porque o seu talento aqui Você não prolifera Eu meto o gol E te chuto Passa lá de espera Então vem se me entende Que a rima é potente Eu mostro agora igual o Firmino Não mostra seus dentes Porque a rima voa Igual uma asa delta Hoje a HB20 Mata eu mato o Edu Celta Na moral oito é atrito Nem fui eu que puxei pra arrancar grito Cê tá ligado Cê fala de HB20 Vou te dar o chute na bunda Vai parar lá em Nikit Eu não vou se mal Posso rir de BM Porque quando o calque Tá no palco Os inimigos temem Eu posso vir Da zero até fazer N Te mando pro IML Com as rimas que merecem o Grammy E manda pra sala de espera Porque se é preguês Diferente de você Eu sei esperar a minha vez Ixi, completa a rima memo Quer meu mic? Cê fazemos o segundo round E rima prevendo Eu quero Muito obrigado Já espero a sua vez Agora é minha vez De te deixar amassado Cê tá ligado Então é isso que eu faço Quando eu tô no palco É sempre um espetáculo Só que você tá ligado Meu mano Cê vem com as ideias de feto Quem critica E não aceita crítica Por isso que bate o nariz no teto Só que você tá ligado Meu mano Conta meu parça Que eu te deixo é cego Tá achando que cê não aceita crítica Pera um pouco Te abaixa seu ego Mas eu não critiquei Cuidado com o que vai dizer Cê que bate o nariz Na virilha do Mato Re Tá ligado Ei, tá ligado Mano, eu te pago Tipo na bala dessa base Tá ligado Que você sei a trabalinha Por isso que agora Você é seu avacalha Eu vou mostrando como Você vai perder essa batalha Por isso que se esse cara Você tem esse fim de fonte Prepara meu parcheiro Que eu vou te responder Cê faz fim de fonte Eu faço a três E consigo fazer melhor que você Vão, 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 vão Se fala então Uau Vai levar um pau Na moral Não é a etiqueta que faz Meu rap ser original Essa parada Meu mano, não proceder Eu sou a sua versão mais nova Bem melhor Com muito mais digição que você Tudo bem? Tudo bem? Tá ligado Eu sou eficaz Nessa voz Você tá ligado Meu mano Tic tac igual samurai Vê se pode Você se pode Vire e te explode Te sacode Você é bom Tipo rap lord Eu sou melhor Tipo rap god Os que confiam no céu São como os montes de cião Eu sou o original Ele também acha que não Vou rimando tranquilão Eu sou o original Eu já ganhei aldeia E já fui pra dois nacional Você não vai saber nada Acabo contigo Tá ligado Mano, agora você é a joelha Por que que eu tô até com o cante Quando tu mando speed Tu copia os dedinhos dele Eu não tô enganando nada Tá ligado Que agora tu fuma ou tu monga É tipo um cara Que faz chocolate E ir lá e criticar o Willy Wonka Eita vai comigo Sabe o que eu mando agora No speed Nicolá Voltando sempre Que te mata Quando eu rimando Meu mano Chega agora Por isso que te agrediu Você até falou De vários bagulhos Mano Tô entendo Não, não, não Tô ligado Nem mano Que eu tô supindo De nível Nem com a gasolina Muito cara Eu nunca vou perder Meu combustível Se ele botar um óculos Fica igual o Dexter Do laboratório Chegou o Natal Com a sua boca Essa é a linha Essa dutra é o panetone Tá cheia de frutinha Então Você tá ligado Não é mano Que agora eu vou No pé e seu lombado Ei Sabe por que você Aqui é o bota E por isso Tu não é teu legado Chegou o Natal Ei Não me desafora Esse é os brinquedos Que as meninas Joga fora Vai Não, 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 não Esse cabelo amarelo Parecendo um pica-pica E ela joga fora É um bagulho E eu vou explicar E as amigas do bar Que no baile Vai reciclar E aí Você tá ligado Joutruta Chegou o avarito amizando Você tá ligado Com a malandragem de favela Você não tá aguentando É Natal É Natal Para o nosso gang Sua pima chupando Natal E na Páscoa também Não, 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 não 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 Não, não Não, não É Natal É Natal Ele é de Chernobyl Pensou que a vida E a mama Ele na pasta Só que era primeiro Que abriu Tu Não, 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 não Sabe por que vocês Deitam no prêmio Nem aguenta, né mano Você deitou Tentou Só que sua rima é de ré Só que ela não É Abunção Essa deve somação Por isso que agora mano Eu te digo na discussão É muito engraçado Eu te digo na munção Coloque eu sempre Fiquei Cadê o maior campeão? E agora eu vou te explicar Eu tenho uma resposta boa Para te passar Cadê o maior campeão? Cadê o MC? O presente tá do lado Mas o futuro tá aqui O presente tá do lado Então o futuro tá aqui Pode ter certeza Mas o trabalho do MC Você é o futuro Então é coerente Com o Alamo Meu claro Se tem a morte na sua frente Tem a morte na minha frente Demorou Mas sabem que Eu não sou prepotente A morte tava Lá na minha frente Mas eu tenho resposta A vida é uma corrida E hoje ela tá na minha porta Digo meu claro Lá na minha frente Pem pé Pem pé Pem pé Com o juro Eu já perdi na semana Passando por isso O que agora que eu vou te explicar Você fala um pouco Já que você sabe Que na sua frente Eu vou te matar Eu fiz sua morte E eu tava na sua costa Agora eu tô amacente E eu voltei pra te buscar Oi Pode voltar pra buscar, não vai arrumar nada porque eu tenho pra troncar Viraram me matar e vários tentaram, liga lá pro meu condeiro e pergunta quantos pensaram Se você gostou do vídeo de hoje, desses trocadalhos aí da parada, se você não deu o like No começo, pode dar o like agora que a gente ainda tá aceitando, entendeu? Por favor, se você gostou, cola nos links que tem aqui embaixo também, pô, tem o meu som lá pra você acompanhar, se você não conhecia os meus sons ainda, cola no meu canal Dá aquela força que a gente pode tá fazendo sempre conteúdos pra vocês aí Muito obrigado pela presença de todos, de verdade, sem vocês esse bagulho aqui não vira E vamos logo pra meta de um milhão, hein, meu amigo? Tem que bater um milhão, tem que bater um milhão, dá essa força aí pra nós E a reflexão do ensinamento do vídeo de hoje que ficou foi Se você achar uma lâmpada no meio do deserto, você não vai precisar porque não tem lugar Pra ligar Satisfaction totalis?